A CACIÕU MANÉ A CACIÕU MANÉ Vim de São Paulo para conhecer ele Pronto, é aqui mesmo, pode descer para cá Pode descer, todo mundo Pode descer, todo mundo Pode passar para cá, todinho Pode passar para cá, todinho Pode passar para cá, todinho Pode passar para cá Vamos subir para cá, todo mundo. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Vamos subir para cá. Tudo bem? Tudo bem. Valeu, valeu. Tudo bem. Boa tarde. Olha, vocês ficam aí, sentem aí, todo mundo aí que eu vou aliviar a sua mamãe. Viu? Depara o mundo sentado aí. Vocês viram? Eu vou chamar ele, vem cá. Mané! Oi, Mané! Onde é que Mané está, meu Deus? Mané! Oi, Mané! Onde é que Mané está? Mané! Chegou ali um bocado de gente para lhe visitar, Mané! Vem cá, Mané! Mané! Olha, Mané! Tem um bocado de gente que vem lhe visitar, Mané! Não está aqui não. Não vou saber se ele está aqui na faxina. Eu estou morrendo de saudade, eu estou morrendo de saudade, eu estou morrendo de saudade daquela mulher bonita que mora lá na cidade. Eita, menino! Eita, seu Mané está lascado! Morrou de leão dessa para lascar, menino! Mas eu vou começar e vou terminar ela lá para amanhã. Se Deus quiser. Ou ela tem alguma coisa, meu machado engancha e... E faz um ar. Ai! Vamos ganhar um de lá, carmaria! Mané! Ah, Mané! Uh! Mané! Oi! Mané! Ali no Capão chegou um bocado de gente que veio lhe visitar, Mané! Chegou o quê, homem? Chegou uma turma de gente que veio visitar você! De onde é esse povo, do céu? É de São Paulo, é da Boa Vista. Tem alguma pessoa de futuro? Tem sim, Mané! Claro que tem, Mané! Não vai desolar não, viu, do céu? Olha, 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 viu? Do céu! Mas escuta aí! É gente fêmea ou gente macho? Você quer saber, é? É! É homens e mulheres! É? É moça! É moça e mulher! Eita! E rapaz! Eita! Do céu! Eu vou lá agora tirar, tirar um retrato lá, viu, velho, curuca! Você vai tirar em retrato? Vou tirar em retrato mais as meninas bonitas! Mas será que elas querem tirar foto mais? Não vai ser gay! Mas você vai ver! Vem cá e vê! Você não tira retrato mais ninguém! Eu sem você, Mané, estou acostumado a tirar retrato mais as moças! Caraca! 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 Já tirei as fotos de vocês, velho! Vem as duas ali! Epa! Moça! Estou pronto para tirar o retrato! Que jeito é que você quer que eu saia? Eu quero que você saia da frente para me bater a foto dessas duas moças bonitas aí, atrás de você! Por caridade! Diz, meu Deus! O que foi que aconteceu com você, Mané? Que você veio chegar com uma cara tão feia, Mané? Meu Deus! Vai com... Vai, homem! Foi mal doce! Sim! O que foi que eu fiz de mal com você? Você ainda pergunta o que você fez? Sim, vá! Você não disse que tinha gente de fora lá no vaipão esperando eu moro na hora que eu tava lascando a lenha nesse tanto aí? Foi, disse, disse, disse! Sim, disse! Sim, é o que foi que fizeram com você? O que fizeram? O que fizeram? Sim! Eu cheguei lá e tinha um homem, um cidadão, um cidadão não, não sei se aquilo é cidadão não. Eu cheguei lá, tinha um homem com cerura assim, aí eu pensei que queria tirar o meu retrato, mas umas moças que tinham lá. Sim! Alguém falou o que ele fez. O que ele fez? Sim! Na hora que eu cheguei, eu disse, olá, boa tarde, tô pronto pra tirar o retrato, que jeito é que você quer que eu saia? Aí ele disse, eu quero que você saia da frente pra eu tirar o retrato daquelas duas moças que estão lá por detrás. Eu me dei uma raiva tão grande do céu! Ah, beleza! E fez bem eu não tacar minha espingada. Não, aqueles cabos não tinham levado, não tinham saído dali em paz não, viu? Ah, beleza! Ah, coisa bem empregada! Você não tá vendo, né? Que duas moças bonitas daquelas não quer tirar foto com você, vai ser! Ah, coisa bem empregada! Por que é que não quer? Você acha que moça bonita é difícil, é? É sim! É difícil? Pra tirar foto mais você? Difícil é! Não tem não! Não tem não! Difícil! Ó, escuta aí! Ah, beleza! Você acha que é que eu perguntar de novo? Você acha que moça bonita é difícil, é? É sim! Um velho que nem você! Difícil é encontrar um velho que nem eu, feito que nem eu, pra tirar retrato também, viu? Viu? Ah, beleza! Ah, coisa boa! Bem feito! Vai de novo por meio das moças! O cara vai tirar foto! Ele vai tirar das moças! Não era de tu! Não vai feito desse jeito não! Um saco murcho! Ah, beleza! Ih! Ganha essa! Ah, coisa boa! Fica aí lascando sua lembra! Vou pra casa agora, cuida! Olha só, galera boa! Nós estamos subindo uma serra aqui, no estado do Pernambuco! Essa serra fica depois da cidade de Venturosa! Nós estamos chegando aqui num parque de energia eólica, né? Eólica! Eólica! Não sei chamar direito não, viu? Só sei que é um lugar muito bonito! Umas estradas muito boas, né? Eu quero parabenizar, né? O pessoal do Pernambuco! Governo do Pernambuco! Vou investir muito nas estradas, né? Da hora que eu entrei no Pernambuco, só peguei estrada boa! Olha aqui como é a beia! Parece um tapete! Viu? Lá na frente a gente vai ter que ver a... A energia, né? A energia eólica, né? Eólica! É muito bonito! Muito bonito aí! Os postos aí, os cataventos aí, né? É uma serra muito bonita aqui! Eu estou gostando demais de ver esse lugar, né? As paisagens aqui, muito bonita aqui no Pernambuco! É um lugar bastante verde! E aqui parece que nessa época chove! Olha só, pessoal! Uma coisa mais bonita, né? A energia eólica aqui no Pernambuco, viu? Lá no Rio Grande do Norte também tem lá na Serra do Mel! Mas aqui acho que tem muito mais! De noite a pessoa vem, parece uma cidade! As luzinhas piscando, que elas tem umas luzes ali! Olha aqui! Sertão mais maravilhoso, mais bonito! Sertão do Pernambuco aqui, viu? Veja bem quantas torres de energia eólica tem aqui, viu? Muito bonita! A BR aqui bem organizada aí, bem sinalizada! Estrada muito boa! É uma região muito bonita mesmo aqui no Nordeste! No estado do Pernambuco! Tchau! 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 Tchau!